Uma assinatura esperada por décadas definiu hoje a obra de asfalto de 120 quilômetros da BR-158, na região do Araguaia. A ordem de serviço foi assinada pelo ministro dos transportes, Renan Filho, e pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, em Porto Alegre do Norte. Quem é daqui da região sabe que foi Lula que fez a 158, fez para cima da reserva, fez para baixo, e agora vai fazer o contorno da reserva, o que vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas aqui da região do Vale do Araguaia. A rodovia federal, além de ligar diretamente as cidades de Alto Boa Vista e Serra Nova Dourada, também beneficiam outros 10 municípios da região. Uma ação que vem para somar com tudo o que o governo do estado já vem fazendo para melhorar a qualidade de vida no Vale do Araguaia. Investir em Mato Grosso é investir para que o mundo possa ter alimentos e que nós possamos fazer que esta riqueza do agronegócio possa ser compartilhada também pela agricultura familiar, por todos os matogrossenses e por todos os brasileiros.